Tereza e Sueli são melhores amigas. Elas amam redes sociais, comprar pela internet. Mas no começo de novembro, o celular da Sueli estragou e a Tereza ofereceu para ajudar. Entrou em um site de vendas bem conhecido e lá as duas escolheram o modelo do aparelho. A gente escolhemos o modelo que ficava mais em conta para pagar também. A gente escolheu a memória, porque a gente vai no celular igual ela, que gosta muito de usar fotos e postagens. A gente foi escolher um que tem uma memória boa e um celular que é bom. A encomenda não demorou muito para chegar, mas Tereza achou estranho o peso do pacote. Na hora que chegou o pacote, eu peguei da mão do rapaz do correio e já liguei para ela. Falei, Sueli, chegou seu pacote, acho que é seu celular. Só estou achando um pouquinho pesado, mas é o celular. Aí quando ela veio, que nós foi abrir, aí tinha um pacote de café. Sueli conta que foi correndo para receber o celular, mas ficou muito frustrada quando abriu a caixa. Fiquei muito triste porque a gente é muito honesto, tanto faz a Tereza como eu, a gente é honesta demais. E de repente uma decepção dessa, é muito triste. Era aquele café que ele é a vácuo, então ele não tem barulho, né? Aí a gente abriu, ah, menina, queria morrer. Fiquei tão decepcionada, só falei, meu Deus, e agora? As duas nunca descobriram o que aconteceu. Quem colocou o pacote de café no lugar do celular? Felizmente, o site devolveu o dinheiro, mas elas não fizeram o boletim de ocorrência. O delegado, da Delegacia do Consumidor, orienta para sempre registrar queixas, mas principalmente tomar cuidado para não cair nesse tipo de golpe. Era aquele café que ele é a vácuo, então ele não tem barulho, né? Aí a gente abriu, ah, menina, queria morrer. Fiquei tão decepcionada, só falei, meu Deus, e agora? No caso de compras em que objetos são colocados no lugar do verdadeiro, como café, tijolo, bobinas de papel, o PROCON explica que muitas vezes isso acontece em compras de lojas falsas ou durante o transporte. Por isso, é preciso ter alguns cuidados ao comprarem sites que têm outras empresas que só usam a plataforma para vender. Desconfio daqueles preços muito baixos se comparado à média do mercado. Geralmente são aparelhos eletrônicos que é de fácil envio e todo mundo acaba sendo objeto de desejo agora no final do ano. Segunda dica é procure os sites já renomados. Acredito que o reclame aqui seja um importante aliado nessa hora para verificar se as reclamações foram respondidas ou se se trata de um golpe. Por fim, mais uma vez a gente sempre ressalta, evite efetuar qualquer pagamento via boleto ou via Pix, a menos que você já conheça ou já tenha adquirido nesse site. Um golpe bastante comum é o da falsa hospedagem. Muita gente entra em plataformas, paga por reservas de casas, chácaras, quartos de pousadas, fazem o pagamento e só depois descobre que não existe nada reservado. Isso aconteceu com várias vítimas em Pirinópolis, que reservaram hospedagem por meio de anúncios de redes sociais. Eu aluguei um apartamento dele, mas na verdade ele alugou um apartamento que não existe, pega 50% e depois de três dias ele pede os outros 50%, só que na verdade o apartamento não existe. Então logo você receba qualquer e-mail de confirmação, pegue o telefone, ligue na propriedade, no hotel, na pousada e confirme se a sua reserva está realmente ativa ou se você não foi vítima de um golpe, porque muitas vezes eles utilizam as imagens, porque o golpista não tem qualquer responsabilidade, ele vai usar mesmo indevidamente a imagem do hotel, da pousada, atrair você e certamente quando você ligar no hotel a sua reserva pode não ser localizada. Então procure imediatamente a delegacia e é por isso que o pagamento no cartão de crédito é seguro, porque se constatado isso você liga na operadora e já contesta a compra por desacordo comercial e possível fraude. A recomendação é evitar fazer pagamentos por PIX, boleto. O ideal é usar um cartão de crédito preferencialmente virtual. O mais seguro é que seja feito via cartão de crédito e o cartão de crédito virtual, aquele que você utiliza pelo aplicativo do banco e você coloca o limite ou às vezes até você coloca apenas uma compra nele. Também é importante desconfiar de promessas que estejam além do que está sendo oferecido. Ligue antes, confirme a disponibilidade do hotel, certifique quais são os meios de venda desse hotel e aí sim você faça a melhor opção e aproveite as férias aí com a família. Apesar dos crimes constantes de estelionato, fraudes envolvendo a venda de eletroeletrônicos, hospedagens, entre várias coisas pela internet, aqui na delegacia do consumidor, as denúncias mais comuns nas últimas semanas estão relacionadas ao falso financiamento. As vítimas são atraídas pelas redes sociais com a promessa de que poderão ter em breve carros e imóveis. Só que na verdade, elas acabam assinando um contrato de consórcio. Eles mandam um contrato, eles assinam o consumidor, né, enganado ali, assinar um contrato de consórcio. E o contrato de consórcio, como a gente sabe, ele é feito, o prêmio dele é feito através de sorteio. Então, assim, não tem como prever, ó, não, no próximo mês você vai ser contemplado pela carta de consórcio e já vai ter seu carro. Só que aí o consumidor acredita, na palavra ali do vendedor, daquele captador, do estelionatário, o consumidor acredita que realmente ele está assinando ali meramente um documento ali burocrático, mas que na prática o que vai valer é o que eles acordaram. Também é importante desconfiar de promessas que estejam além do que está sendo oferecido. Às vezes ali naquela ânsia de fechar um negócio que seria um negócio bom, um negócio atrativo, ele não presta atenção nesses outros detalhes. E acredita, né, acredita no estelionatário. Então, assim, não dá para confiar no que as pessoas falam se você está assinando um outro documento que está dizendo justamente outra coisa. Então, o consumidor tem que estar bastante atento a isso e também procurar empresas sérias que já estão no ramo há mais tempo. Dados do Observatório de Segurança Pública, feito geralmente a cada trimestre, mostram que de janeiro a setembro de 2022 foram 31.568 crimes de estelionato em ambiente virtual em Goiás. E em 2023, o número subiu para 33.252 crimes difíceis de responsabilizar os envolvidos. Para uma compra segura, é bom seguir alguns passos. Comprar apenas usando equipamentos de confiança. Ficar atento ao cadeado na barra de endereço. Ele indica que o site é seguro. Preferir comprar em lojas conhecidas. Pesquisar a reputação da loja. Verificar se o site disponibiliza informações sobre a empresa. Ler a política de compra e privacidade. Escolher sites que tenham plataformas de pagamento seguras. Desconfiar de ofertas muito abaixo da média. Registrar os passos da negociação. Nas compras por rede social, é preciso se certificar que a empresa existe e que o produto vendido realmente está disponível. No caso das amigas que receberam um pacote de café no lugar do celular, depois que recebeu o reembolso do site, Sueli comprou outro pessoalmente na loja. Esse foi comprado à vista, lindo, maravilhoso, estou muito satisfeita. E eu já comprei, trouxe ele para casa sem problema. Eu espero que isso aí não aconteça outras vezes, nem com ela e nem com outras pessoas, porque tem que ter honestidade nas compras. Já Tereza quer trocar o aparelho que está antigo, mas não pretende arriscar em uma nova compra pela internet. Agora acho que eu vou criar coragem e vou na loja. Vou comprar, mas não, estou com medo de ganhar outro café.